Motorista e passageiro prestando queixo em uma delegacia de plantão. Cena comum nos dias de plena insegurança. Na última sexta-feira o alvo foi este ônibus da linha 71 Felipe Camarão Petrópolis. Um assaltante entrou, pediu informações e anunciou o assalto. O motorista não quis gravar entrevista, mas em off conversou comigo. Ele disse que somente este ano é a terceira vez que é assaltado. Ele contou também que a ação dos bandidos é sempre a mesma. Ele pede parada, sobe no coletivo, depois anuncia o assalto, faz o arrastão nas pessoas que estão bem na frente. Logo depois desce calmamente como se nada tivesse acontecido. O passageiro que preferiu conversar com nossa equipe sem mostrar o rosto estava no ônibus e presenciou a ação do bandido. A ação dele ele simplesmente perguntou para o motorista onde é que ficava o padre Tiago. O motorista foi explicado e disse, rapaz, na próxima parada tem uma na outra. Quando pensou que não, ele pulou a roleta e anunciou o assalto. Levou só o dinheiro do motorista e a bolsa do passageiro e o celular, somente. Saiu como se nada tivesse acontecido. Saiu, desceu, mandou abrir a porta, desceu e mandou o motorista seguir como se nada tivesse acontecido e saiu andando. Somente na semana passada, oito ônibus foram alvo de assaltantes na capital do estado.